Junto com você, nós vamos invocar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos orar, nós vamos clamar pelo Espírito Santo. Nessa 33ª semana do tempo comum, o Senhor me pediu. O Senhor me pediu que a gente invocasse o Espírito Santo. Então, obediente o pedido do Senhor, durante toda essa semana, na comunidade renascida em Pentecoste, nas suas orações, 24 horas, estará invocando o Espírito Santo na intenção de todos os brasileiros, de toda a nossa comunidade e da nossa casa, para que o Senhor ilumine a mente de todos nós, para que o Senhor conduza a nossa vida e a nossa história e o nosso país. Nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nós vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vamos testemunhar a Jesus Cristo, como Ele mesmo disse, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Fora, fora do tempo da Santíssima Trindade, da Semana de Pentecoste, melhor falando, nós nessa semana, cumprindo a vontade de Deus, nessa 33ª semana do tempo comum, nós vamos celebrar, nós vamos clamar, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo e no próximo domingo, dia 20, nós celebaremos Cristo, Rei do Universo. Então, de certa forma, já é uma preparação para declararmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. E agora, orando, pedindo já a presença do Espírito Santo no início do nosso programa, mas eu abraço todas as emissoras que estão retransmitindo o nosso programa aí na sua cidade, pela sua emissora local, em Brasília, pela Rádio Nova Aliança e pela Rádio da Canção Nova, e no Brasil e no mundo, pelo Sistema Renascidos em Pentecoste. Espírito Santo Consolador, Concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei a minha alma para superar a dificuldade de cada dia, os tormentos das perseguições, incídia do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do teu amor e bondade. Espírito Santo de Luz, Concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenho discernimento necessário para distinguir o mal do bem. A mentira da verdade, a guerra da paz, que a tua sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Parácto, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compra corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Daí-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo de Deus intercede por nós nesse dia. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que iluminaste pela tua luz divina. Eu compreendo, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida. seja obediente ao ensinamento divino, sendo assim um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus do mundo. Espírito Santo de Deus, rogai por todos nós e nos ajude a viver e a ser mais de Deus. Amados irmãos e irmãs, nessa semana, preparando a festa do Cristo, Rei do Universo, o Senhor nos pediu que durante toda essa semana a gente invocasse a presença do Espírito Santo na nossa vida. E a nossa comunidade que se prepara para celebrar Cristo, Rei do Universo, aliás, não só a nossa comunidade, mas a Igreja do Mundo, nós, durante toda essa semana, como já te falei, nós invocamos a presença do Espírito Santo no nosso meio. Em todas as nossas orações e na nossa história e na nossa vida, nós estamos invocando a presença do Espírito Santo. No capítulo 3 de São Luca, o próprio Jesus Cristo vai receber o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que o Senhor era ungido pelo Espírito Santo antes do batismo. Mas aqui, concretamente, no capítulo 3, verso 21, diz a palavra, Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi. Estando Ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sob Ele em forma corporal como uma pomba e veio do céu uma voz. Tu és o meu Filho bem amado, em Ti eu ponho a minha afeição. Então, nessa hora do batismo de Jesus Cristo, no início da sua missão, Ele ainda não tinha realizado nenhum milagre, Ele ainda não tinha anunciado o reino de Deus. Aos 30 anos de idade, Ele vai para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. No primeiro momento, o profeta não quer batizar Jesus Cristo. Ele diz, Eu que devo ser batizado por Ti e Tu vens a mim. Mas o Senhor olha para ele e diz que se cumpra, então, a palavra de Deus. Se cumpra a vontade de Deus. se cumpra aquilo que o Senhor deseja. E João Batista cede imediatamente e batiza Jesus Cristo. E quando ele batiza Jesus Cristo, que o Senhor está saindo da água, João Batista viu o céu aberto e o Espírito Santo descer em forma de pomba, sob Jesus Cristo. Forma corporal de pomba. E ele escuta uma voz que diz, Tu és o meu Filho amado em Ti eu ponho a minha afeição. Então, nessa semana, nós oramos pedindo o Espírito Santo que venha nos guiar, que venha nos iluminar, que venha nos ajudar, que venha nos proteger, que venha nos defender, que venha nos dar graça, que venha nos dar luz, que venha iluminar as nossas mentes para que também nós possamos continuar na nossa missão. Nós pedimos a presença do Espírito Santo pelo nosso país, por todas as situações do nosso país, por todas as mentes do nosso país. Nós pedimos a presença do Espírito Santo na nossa cidade. Aqui eu estou pedindo pela cidade de Brasília, que é a minha cidade, mas você pede pela sua. E também pedimos pela nossa comunidade, pela nossa casa, pela nossa família, você deve fazer a mesma coisa. Então, durante toda essa semana, conforme a vontade do Senhor, o pedido do Senhor, nós vamos invocar o Espírito Santo. Quero te avisar que não tem nada a ver com a semana de Pentecoste. Semana de Pentecoste começa no dia, na ascensão do Senhor, e termina no dia de Pentecoste. Essa não. Nós vamos celebrar hoje, começou domingo, ontem, a 33ª semana do tempo comum, terminando com a festa do Cristo, Rei do Universo, no próximo domingo, onde nós estaremos aqui com Moisés Rocha, se Deus quiser, de 8 da manhã até as 18, fazendo uma grande festa, declarando Jesus Cristo, Rei da nossa vida, Rei do nosso país, Rei da nossa cidade. Então, a você, amado irmão e irmã, o que você precisa é da graça do Espírito Santo, da força do Espírito Santo. Nós vamos pedindo ao Senhor que venha sob a nossa mente e sob a mente de todos os brasileiros. Nós sabemos como está a mente dos brasileiros, o pensamento deles e o Senhor pede que peçamos a presença do Espírito Santo na nossa alma, na nossa mente, no nosso consciente, em todo o nosso ser e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Por isso, eu te convido, eu te convido nessa semana a invocar o Espírito Santo sobre você, invocar o Espírito Santo sobre o seu país, invocar o Espírito Santo sobre a sua cidade, invocar o Espírito Santo sobre a sua casa e sobre a sua alma. Invoque a presença do Espírito Santo em você, você mesmo peça por você, peça o Senhor que ilumine o teu pensamento, as tuas palavras, os teus gestos, a tua maneira de ser cristão, porque o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo no início da missão e o Senhor disse, eis, tu és o meu filho amado, em ti eu ponho a minha afeição, que o Senhor coloque em nós também a sua afeição, porque nós somos filhos e filhas e necessitamos da graça do Espírito Santo. recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia, que o Senhor volte o seu horto para vós e vos dê a paz, que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica com Deus, ora Espírito Santo, pede o Espírito Santo e até amanhã se Deus quiser.